Estamos de volta para mais um vídeo, aqui no seu canal de notícias no YouTube. E o mundo do cinema está de luto após uma triste perda. Deixe seu like e se inscreva para não perder nenhuma notícia. A atriz Lisa Bunnys, de 65 anos, do filme Garota Exemplar, morreu nesta segunda, dez dias após ter sido atropelada por uma moto em Nova York. Seu empresário David Williams disse em entrevista à NBC News que todos estão com o coração partido pela morte trágica e sem sentido de Lisa. Ela era uma mulher de espírito vivo, cheia de bondade e generosidade. Dedicada ao seu trabalho, seja no palco ou na frente das câmeras. Fomos abençoados por tê-la em nossas vidas, afirmou ele. O empresário disse ainda que Bunnys sofreu um traumatismo crâniano após o acidente e não conseguiu se recuperar. Ela estava internada em estado crítico no Hospital Mount Sinai Morning City, em Nova York, desde o dia 4 de junho. Deixamos aqui nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.